Gente, como vocês estão vendo aí O mozão pintando Um dos quartos Tem muita bagunça pra organizar, viu? Tá ficando assim, ó Tem parede que não tá pegando bem Porque eu acho que foi por causa da chuva Gente, tem parede que não tá pegando muito bem Como essa, ó Ela já foi pintada Mas não parece Porque choveu um dia antes E eu acho que é por isso Que não quer pegar o cal Aí tá ficando assim Ali, gente, pegou um pouquinho já do cal Ali que tá ruim, ó Aqui naquela outra parede Mas ali não descorreu Foi por conta da chuva mesmo Porque a casa não é rebocada por fora Aí a parede acaba ficando úmida E o cal não quer segurar Naquela parte ali, ó Mas vamos esperar O sol esquentar Pra ver se vai pegar, né? Nessa parede já tá pegando Tá boa Tá ficando bom desse lado Olá, meus amores Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece Eu sou a Helena Oliveira E esse é mais um vídeo aqui no meu canal Se você é novo por aqui Se inscreve aí Deixa meu joinha Se for inscrito Pode ficar por aí que tem mais Se você ainda não me segue no Instagram Me segue lá O nome passando aqui na telinha O link na descrição do vídeo E na arte do canal Me segue lá pra ficar mais pertinho de mim Como vocês viram aí no início do vídeo O mozão pintando a casa E agora eu vou pintar com ele também, tá? Vai ser só o básico Porque a gente tá pintando de cal E tem paredes que não tá pegando Essa aqui tá pegando, ó Porque ela tá seca E como eu falei no início do vídeo Lá no quarto Choveu bastante E acabou molhando a parede E não tá querendo pegar Mas vamos esperar secar Pra ver se pega, tá? Então Vamos pintar Vestei esse casaco aqui, ó Pra não me sujar muito de cal E tô assim Então Deixa de enralar Bora pro vídeo Vestei esse casaco aqui, ó 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, essa parede aqui, ó, não é rebocada, ó, como vocês podem ver, olha. Aí, eu acho que a gente não vai pintar ela, só se sobrar cal. Mas ela não é rebocada porque, com o tempo, eu vou abrir uma porta ali, pra gente ter acesso à sala. Por isso que a gente não rebocou ela, ó, só é rebocada essa parte ali que o mozão tá pintando, que é a parte perto da janela, ó. E assim, bem alta, né, muito alta. E aí, eu vou abrir uma porta aqui. E aí, eu vou abrir uma porta. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. O banheiro continua do mesmo jeito, né? Preciso nem mostrar que vocês já conhecem. Ele não é rebocado por enquanto, então tá assim. Vamos lá pro quarto, né? O quarto tá assim. Teve paredes que não pegou o cal, porque é úmido, ó. Porque não é rebocado por fora. Então ficou assim, ó. Gente, ali na parede, ó. Foi o marido que colocou uns panos que nós não usávamos mais por conta do vento. Quando o vento é muito forte, entrou muita água pra dentro de casa. Aí ele teve essa ideia de colocar esses panos que nós não usamos e uma sacola por fora. Então ficou assim. Teve canto que saiu bem pintado, outros não. Mas melhor do que nada, né? Dessa vez as legatechas vão embora. Ó, tá assim. A gente fez o que pôde, né? Ficou assim. Vamos pro outro quarto. Pintamos essas partes aqui, ó. E aqui não é rebocado, ó. É o tijolo mesmo. Aí pintamos também. Nesse quarto ficou assim, gente, ó. Continua como o outro. Nos cantos molhados. Ainda vou limpar a janela, ó. Tá cheia de cal, como vocês podem ver. E demos uma organizada aqui nessas coisas, ó. Tem bastante bagunça ali. Teria umas coisas que eu não tô usando, joguei fora. Aqui tá assim. Ali é saco de compra, os brinquedos do bebê, minha rig light. Ali é comida também, né? Ali é minha pia. Por baixo dela tem meu vaso sanitário. Aqui é as coisas de produto de limpeza. Aí fica assim. E a moto também fica nesse quarto. Então o quarto ficou assim, ó. Já tô aqui com o almoço no fogo também. E, gente, olha aí. A janela tá bastante suja, ó. Ainda vou ter que limpar. Então ficou assim a casa, né? Gente, pra muitos isso aqui tudo é pouco, ó. Pouco ou nada. Mas pra mim é tudo. Porque é minha casa. Eu posso bater no peito e dizer. Eu moro na minha casa. Então pra mim é tudo. Então é isso, meus amores. O vídeo de hoje foi esse aí. Espero que vocês gostem, tá? Pintamos a casa. É a primeira vez que pintamos. E ficou assim. Espero que vocês gostem. Se você gostou, deixa seu like. Comenta e compartilha, tá? E até a próxima.